Primeiro, pra você ficou faltando punição ao Max na semana passada, foi de bom tamanho a punição desse GP ou foi desproporcional, como eu já coloquei aqui, o pessoal da FIA ultrapassou os limites? Talvez ali, até pensando na corrida passada, o que você avalia sobre essas punições a Max Verstappen que chegaram a 20 segundos? Bom, antes de mais nada, você sabe que eu sou comissário técnico e eu falo pros meus colegas comissários desportivos que eu não gostaria de estar no lugar deles nunca, porque é um trabalho extremamente difícil, delicado, com o qual você se indispõe com muita gente. Agora, eu tava comutando entre a transmissão em português e a transmissão em inglês e eu tive a sorte de pegar um comentário do Jolion Palmer durante a transmissão dizendo que o excesso de regras e esse algoritmo de descobrir quem tá na frente, no ponto do apex e tal e coisa, mudou a característica da corrida. Ele comparou a disputa do Verstappen com o Norris naquela volta com as 10 voltas de disputa do Hamilton com o Russell, onde os pilotos trancavam, mas deixavam espaço, quer dizer, clean racing. A regra da FIA não autoriza mais isso, porque pra estar à frente, o cara simplesmente solta o freio, né, release the brakes e deixa o carro rolar e acaba empurrando o outro piloto. Não é só o Verstappen, muitos pilotos estão adotando essa postura e estão mudando a ética da competição. Hoje tava extremamente fácil, realmente o Verstappen jogou o Norris duas vezes pra fora e na segunda vez foi um lance ainda mais arriscado, porque eles chegaram a tocar roda, traseira direita do Verstappen com a dianteira esquerda do Norris. Se tivesse encostado um pouquinho antes, teria tido uma alavancagem e poderia ter tido um acidente. Então o que eu acho é que a FIA precisa repensar essas regras e talvez tirar algumas delas. É muita regra, é muito algoritmo. São três comissários e um piloto consultor lá dentro. Dessa vez era o Johnny Herbert e no final de semana passado, se não me engano, o Derek Warwick. Assim, dois membros do BRDC, do British Racing Drivers Club. Quer dizer, eu acho que se eles têm que escolher algum piloto consultor, primeiro tem que ser um cara absolutamente isento, tá? Não poderia ser da mesma nacionalidade de dois pilotos que estão disputando o título. O título, minha visão. É tipo o juiz de futebol aqui no Brasil que apita um jogo que não é de nenhum dos dois estados dos times envolvidos, basicamente. É mais libertadores, é mais libertadores. Você não põe um juiz argentino para apitar Brasil e Argentina. Por mais isento que o cara seja, qualquer erro que ele cometa vai haver a acusação de favorecimento. Então, para evitar dor de cabeça, a FIA poderia escolher. Tem tanto piloto, tem moreno, tem um bocado de pilotos, convivência de piloto consultor, tá? Mas o fato é que é um... Bernoude. Bernoude, encontrei com ele no Mundial de Kart na Inglaterra. O filho dele estava lá andando, conversamos bastante sobre isso. Então, o fato é que tem regra demais, elas são muito delicadas, e o público, de modo geral, já não está entendendo mais esses algoritmos. Tanto é que a reação é sempre visceral. Não, protegeu um, prejudicou o outro e está prejudicando a penetração do esporte e do espetáculo junto a um público que está entrando agora, um público não tão entendido. Isso aí. Rico, você concorda? Você não acha que hoje fica cada vez mais difícil da gente entender, assim que bate o olho numa manobra polêmica, já entender o que vai acontecer? Vai ser cinco, vai ser dez, não vai ter punição? Hoje é basicamente, a cada comunicação da FIA sobre algum lance polêmico, é uma surpresa? Eu sei que eles estão tentando, eles estão realmente tentando fazer o máximo possível para... As equipes estão colocando muita pressão para eles se julgarem da forma mais... Como dizer? Sem ter que pensar, sabe? Estão tentando achar regras, e as equipes estão colocando cada vez mais regras. Os pilotos também perguntando, eles vão... Ah, tá, mas outra vez a gente fez isso. Daí os caras estão tentando fazer um algoritmo ali que é com uma AI, só que aí não tem como ser perfeito, sabe? Tem tantas variáveis. Tem, tipo, quando você vê o acidente do Tsunoda com o Albon com o Gasly, sabe? Pô, você tem que voltar atrás, daí você analisa aquilo tudo. E é muito difícil você achar um algoritmo que realmente resolva tudo ali. E não tem como. Só que é o que o Ricardo falou, se você começa a botar regras para o algoritmo, começar a falar assim, ó, o input do algoritmo, como falou o Ricardo ali nos inputs, se você falar para o algoritmo, a posição em tal lugar, a posição na pista, não sei o quê, malandros, fazer tudo o que precisar para contornar aquilo ali, para dar o input certo para o algoritmo, exatamente como o Ricardo falou, e levar vantagem ali, sabe? Isso não pode. E outra coisa que eu acho que foi correta a condição para o Max hoje, porque você claramente vê, ele não tem nada de burro, ele sabe que o título dele é o Norris, sabe? Então, pode passar Ferrari, pode passar até o Piastri, se for, ele não está nem. Enquanto for o Norris atrás dele, não tem problema. E se tiver que sair da pista e os dois quebrar, sabe? Enquanto ele estiver dando o input correto para o algoritmo, ele está bem, sabe? Então, isso que é um pouco feio nessa manobra dele, acho que os 10 segundos foram mais do que, os 20 segundos do final das contas foram corretos. Talvez, lógico que eu já estou vendo aí, o pessoal deve criticar o que eu estou falando, mas uma hora você tem que julgar as coisas da forma que são, e fazer a abstração, como a gente conversou no final de semana passada, fazer a abstração, se é o Max e o Norris, ou se é o Colapinto e o Lawson, sabe? Ou se é o Tsunoda e o Bottas. Não tem essa de, ah, porque estão lutando pelo título, não vamos dar penalidade para o Max na primeira volta, mas depois, no final, ah, os caras estão exagerando, vamos colocar ali 5 segundos para o Norris, sabe? Isso aí está errado. Tem que fazer a abstração total e seguir ali o que é esportivo e o que não é. É o que eu penso. Agora, no caso do Verstappen, a gente, para mim, eu acho que ele, eu já falei isso em alguns programas aqui, para mim ele é genial, é genial até no sentido de saber lidar com o regulamento. Vocês acham que ele também não ajuda no sentido de colocar sempre no limite de uma interpretação? Por mais que tenha inteligência artificial, por mais que tenha toda uma questão de algoritmo e tal, mas sempre também passa pelo olhar humano. O problema do Verstappen é sempre que ele sempre vai colocar o movimento dele, a manobra dele sempre no limite da regra. Rico, eu sei que eu vi que você desmutou aí, pode começar contigo. Com certeza, principalmente na parte de defesa. Quando você vê como ele estava dirigindo o Austin, como ele sabe se colocar na pista, como ele sabe calcular a velocidade dele, imaginar o do cara do lado para forçar ele a não ter a melhor saída de curva, isso ele é muito bom nisso. Então, no sentido de como se colocar na pista para defender e contra-atacar, é uma coisa. A única coisa que, e também ele é muito malandro em termos de penalidade, sabe? Ele sabe quando ele vai arriscar, ele sabe quando ele vai tomar cinco segundos e que vai acabar compensando mais para frente, ele tem essa capacidade. Só que acaba ficando feio, sinceramente. Eu sou muito fã e fiquei super feliz que ele ganhou em 2021. Quando eu vejo ele fazendo esse tipo de coisa, não é tão bacana, ainda mais que ele não precisa fazer disso para ser campeão do mundo esse ano.